Oi, gente! Nesse vídeo, eu faço um passo a passo bem detalhado de como fazer o coelhinho na máquina de bordar. A gente vai começar pela parte 1, que são as pernas. Você vai clicar na pasta pernas e vai escolher o tamanho. Dentro da pasta pernas, você vai encontrar vários tamanhos. Lembrando que se você escolher as pernas no menor tamanho, todas as outras partes, a cenoura e a cabeça, você vai sempre fazer no mesmo tamanho. Pra demonstrar aqui, eu vou escolher o menor tamanho. E aqui, a gente vai ver passo a passo de como fazer cada uma das partes. Eu vou mostrar sempre no visor da máquina a parte que vai ser feito. Nesse momento, a parte 1, marcação na entretela. Com o bastidor no tamanho escolhido, a gente vai colocar apenas a entretela. Sugiro uma entretela grossa, gramatura acima de 80 ou duas camadas. A gente vai levar na máquina, vai marcar e vai ficar assim. E a gente vai colocar, cobrindo toda a marcação, a manta escolhida. Tô usando o R1 e o tecido. Eu já colei o meu tecido na R1. E vou cobrir essa marcação. Eu tô usando fita crepe, pra segurar o tecido e a manta na entretela, até que minha máquina costure. Voltando agora pra máquina, ela vai fazer a parte 2, que é prender o tecido e a manta na entretela. Na próxima etapa, que a gente tá vendo aqui na máquina agora, ela vai fazer a marcação dos apliques, que são os coraçõezinhos na patinha. Pra fazer essa marcação, eu já usei a linha na mesma cor do tecido que eu vou fazer o aplique. Eu vou cobrir essa marcação com pedacinhos de tecido. Como é bem pequenininho, você pode usar cola em bastão, pra que o tecido não se mexa durante essa primeira costura. Depois disso, a gente volta pra máquina e ela vai prender esses dois tecidinhos. Depois de prender, eu tiro meu bastidor e aí eu vou recortar toda a sobrinha de tecido, tanto em volta das patinhas, como em volta do aplique. E ele vai ficar dessa forma que você tá vendo aqui. Voltando pra máquina, a gente vai fazer o acabamento do aplique e o decorativo das patinhas. A gente vai ter um trabalho dessa forma, vai tá praticamente pronta a parte da frente. E agora, a gente vai colocar o tecidinho de forro. A gente vai virar o bastidor de ponta cabeça e no avesso dele vai colocar o tecidinho do forro, pode prender também com fita crepe. O avesso do tecido virado para baixo, encostado no bastidor. E a gente volta pra máquina. A máquina vai fazer uma costura simples, que vai prender esse forro na peça pronta. Aí, a gente tira, recorta a sobra de tecido em volta da parte de trás das patinhas e vamos pra máquina fazer o acabamento. O acabamento em ponto cheio que vai finalizar a nossa peça. Terminando esse acabamento, a gente vai retirar do bastidor. E vai reservar pra passar pra próxima etapa, parte 2, a cenoura. As três partes são muito parecidas. Agora, a gente vai clicar na pastinha da cenoura e vai escolher a cenourinha no mesmo tamanho que a gente escolheu as pernas. A primeira etapa que a gente vê na nossa máquina é a marcação. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Monta o bastidor no tamanho escolhido, apenas com a entretela. Fazemos a marcação. E sobre a marcação, a gente vai colocar o tecido com a manta escolhida. No meu caso, eu escolhi a R1, já colei o tecido na R1. O importante é cobrir toda a marcação. E você pode prender também esse tecido usando fita crepe. Próxima etapa da matriz, prender tecido e manta na entretela. Voltei pra minha máquina e ela prendeu o tecido. Depois de prender, o próximo passo é a marcação do aplique das patinhas na cenourinha. Minha máquina tá marcando. Você pode usar até uma linha de destaque pra ficar bem visível pra você. E na sequência, você tá vendo aqui na máquina, ela vai prender o tecidinho. Então, a gente vai colocar os tecidinhos escolhidos pra fazer a patinha. Em cima da marcação, também pode usar cola em bastão no avesso do tecido. Aquela cola tipo print. Um pouquinho, uma passadinha só. E encosta o tecidinho pra que ele não fique deslizando. E aí, sua máquina vai prender os dois tecidinhos das patinhas. Depois disso, ela tem um decorativo, que são só algumas linhas em cima da cenoura. Você pode usar uma cor contrastante, um laranja bem forte, pra salientar essa marcaçãozinha. Terminando o decorativo, a gente vai colocar o tecidinho de forro. Mesma coisa, vira o seu bastidor, cobre toda a marcação. E pode prender também com fita crepe. Voltando pra máquina, tá aqui a etapa que ela vai fazer, que é prender o forro. A parte de trás do seu coelhinho. Depois de prender, eu tirei o meu bastidor da máquina, recortei toda a sobra de tecido, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. No lado direito e no lado do avesso do meu trabalho. Sempre usando uma tesourinha de ponta curva, uma pontinha fina, de preferência bem amoladinha. Vai facilitar bastante o seu trabalho. O próximo passinho que a gente tá vendo aqui na tela, é a marcação do local onde a gente vai colocar as patinhas. Então, você vai escolher uma linha de destaque, pra você enxergar bem, e fazer essa marcação. Na sequência, você vai trazer as patinhas pra prender. Próxima etapa é exatamente igual aquela marcação, só que agora é a hora que a gente traz as patinhas do coelho e encosta pra que a máquina prenda. Aí, ela tem que ficar bem encostadinha, como você tá vendo aqui. Eu coloco bem encostado na costurinha da cenoura, na marcação que ela fez, e a máquina vai prender. Eu acompanho aqui, segurando, é uma costurinha bem rapidinha. E aí, a máquina faz mais um zigue-zague, pra ficar um pouquinho mais reforçado. Com as patinhas presas, a gente vai fazer o acabamento da cenourinha. Então, escolha uma cor que combine com o tecido da cenoura, e ele vai fazer o acabamento. E por último, na parte dois, na parte da cenoura, ela vai fazer o acabamento das patinhas. A gente volta com uma linha que acompanhe a cor do tecido das patinhas do coelho. Aqui é a parte um e dois prontas. A gente pode retirar, destacando do bastidor, e reserva pra gente fazer agora a parte três, que é a última parte, a cabeça. Vou escolher aqui a próxima latriz, que é a parte três, cabeça. Escolho sempre do mesmo tamanho que eu escolhi a pata, as patinhas, os pezinhos e a cenoura. E a gente vai fazer praticamente tudo igual. Marcação, montei o meu bastidor apenas com a entretela. Fiz a marcação. E por cima da marcação, eu vou colocar a minha manta já com o tecido colado nela. Se você escolher uma manta já, de um outro tipo de manta, você não precisa colar. Se for a R1, você já pode trazer colada, como eu fiz aqui. Tá aqui o meu tecido escolhido, junto com a manta, cobrindo toda a marcação. E o próximo passo aqui na máquina é prender esse tecido e manta na entretela. Agora, a minha máquina vai fazer a marcação de onde eu vou colocar os apliques nas orelhinhas. Eu vou cobrir a marcação do aplique com o tecido escolhido. E a minha máquina vai prender esse tecido. Que é essa etapa que a gente tá vendo agora na tela. Depois que a minha máquina prender esses tecidos, a gente vai tirar o bastidor e vai recortar toda a sobra de tecido do aplique. A gente vai usar aquela nossa tesourinha ponta curva, bem afiadinha. E vai tirar o excesso do tecido colorido, da orelhinha. E a gente vai voltar pra máquina pra fazer essa etapa que você tá vendo na telinha da máquina. Acabamento do aplique. Com o aplique pronto, a gente já pode recortar a sobra de tecido e manta na parte da frente, pra fazer o rostinho dele. Da etapa seis até a etapa doze, são todos bordados decorativos. Então, você só vai seguir trocando a linha a cada hora que a sua máquina parar. O decorativo vai fazer toda a carinha do coelho e ele vai ficar assim. Na próxima etapa, a máquina vai fazer aquela marcaçãozinha no pescoço. Que é onde a gente vai prender o resto do corpinho. Então, você pode usar uma linha contrastante. Se a sua visão for boa, pode usar até uma discretinha. Ela vai fazer a marcação. E você vai ver que a cenoura encaixa direitinho no pescoço. Então, nem precisa se prender tanto a marcação. É bem fácil de ver onde você deve colocar. Porque essa parte que deve ser encostada no pescoço, ele não tem acabamento na cenourinha. Então, fica bem fácil de você colocar assim e segurar pra que a sua máquina prenda. Que foi essa etapa quatorze aqui que a gente fez agora. Na etapa quinze, ele vai reforçar essa costura que prende o corpo, a cabeça do coelhinho. Terminando de prender, a gente vai tirar o nosso bastidor. E vai colocar o tecidinho de forro. Assim como a gente já fez com as perninhas e também com a cenoura. A gente vai voltar pra máquina e ela vai fazer essa costura prendendo o forro no restante da peça. Depois de prender, a gente vai recortar as sobras de tecido na parte de trás da cabeça do coelhinho. E voltar o bastidor pra máquina, pra fazer o acabamento da carinha dele. E por último, a gente vai fazer o decorativo que é o bigodezinho dele. Ele ficou por último pra que ele não ficasse embaixo do acabamento da carinha dele. Então, agora a gente faz o bigodinho dele. E tá pronto o nosso coelhinho. Que dá pra usar como decoração na Páscoa, aniversário infantil, porta de maternidade. Espero que você tenha gostado. Se inscreva e torne-se membro do canal.